Acabou a pregação? É, parece que eu já falei tudo. Então vê se me esquece, tá bom? Tá legal, já ouvi que você é um cara muito legal. Todo mundo fala isso, já ouvi mil vezes. Seu fã-clube é grande. Mas a gente não tem o que conversar, não tem a ver. E você já mexia um pouco com esse papo de bom moço? É o que as mães sonham pra genro? Eu sou assim, eu não sou de muita conversa, não. Inclusive sua família toda é metida a ser melhor do que os outros. Sua irmã, a Bianca se acha o máximo, né? Ficar dando conselho pra todo mundo como se fosse perfeita. Por que essa raiva toda, hein, Caio? Então eu venho aqui na sua porta pra abrir meu coração, pra te deixar à vontade, que apesar de eu gostar da Joyce, eu tô feliz com o fato de vocês estarem se entendendo. Porque essa criança que vem aí, ela de um certo modo é um pouco minha também. Ou um pouco sua? Não é nada sua. Será que ela pode pelo menos ser minha filhada? Eu sou a filha de uma pinóia. Você não vai batizar minha filha nunca. Escuta bem o que eu tô te dizendo, tá bom? Se a Joyce te prometeu alguma coisa, você pode esquecer. Esquece. Porque senão eu vou lá agora e desfaço tudo. Não assumo mais porcaria nenhuma. Você não vai batizar a filha minha nenhuma. Você gosta dela, dá pra sacar bem. Tá com ciúmes. Você é problema meu. Só mais uma coisa, Caio. Não cria caso, não, tá? A Joyce não gosta de mim. Pode ficar sossegado. Quer dizer, ela gosta de mim só como amigo. Como o cara que vai levar ela pra andar, pra fazer exercício, pra cuidar da gravidez dela. Eu quero continuar fazendo isso. Quero estar perto dela. Pode acreditar. Eu só vou ajudar. Ah, ô, papo maluco esse. Não tem nada a ver com as amizades da Joyce, não. Só acho que ela escolhe muito mal. Bom. Quero estudar. Mesmo assim, eu acho que valeu a pena vir falar com você. Você já tá com a vida ganha, né? Pode se dar o luxo de perder tempo, de jogar a conversa fora. É, mas eu não. Tchau. Tchau. Você lembra a primeira vez que a gente veio aqui, que a gente encontrou aquele amigo seu, médico, que tava louco pra ficar sócio da clínica? O Frederico. Isso. E você ficou fugindo dele, você não teve coragem de dizer pra ele que você não queria, e ele não percebendo, ficou insistindo. Olha, eu me lembro que eu fiquei irritadíssima com a sua, digamos assim, cerimônia. É, eu acho que eu tenho mesmo uma certa dificuldade em dizer não. Minha avó sempre falou isso, eu já me dei muito mal por ser assim. Você não sabe magoar as pessoas, Carlos. Imagina se eu soubesse. Eu já magoei tanta gente. Eu acho a cozinha oriental civilizadíssima. Muito sábia, né? A gente come, 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 e parece sempre que não comeu nada. É, eles combinam bem os sabores. Há uma harmonia. Nada fica pesado. É, você sabe que eu li uma matéria recentemente que diz que os melhores restaurantes de cozinha oriental, especialmente japoneses, estão em Nova Arca? É bem possível. Não, mas é verdade. Até os japoneses sabem disso, Carlos. Tudo é melhor em Nova Arca, né? Como Nova Arca é bom. E você acha que eu fiquei pedante falando isso? Você é pedante sempre, Paulo Graff. É quando fica calada. É que eu sou uma mulher, Carlos, de primeiro mundo. Eu recebi uma educação muito sofisticada e eu sei que isso incomoda muito as pessoas, especialmente a certo tipo de homem. Eles não gostam muito de mulheres sabidas. Eles preferem as mulheres que eles possam ensinar bancar o pigma-leão. Você vai pensar que eu sou caipira. Mais caipira ainda, mas... Já me convidaram, já estive para ir a um restaurante japonês. A Joyce conhece, já foi. Mas eu... Sei lá. Eu acabei não indo, nunca. Fico feliz de que você conheça alguma coisa na minha companhia que vá comigo a algum lugar pela primeira vez. Se eu te deixo feliz, então você vai se esbautar de felicidade comigo, porque eu não conheço quase nada. Você é dessas mulheres surpreendentes. Não sabem nada, não conhecem nada, mas quando a gente vai ver... Não sabem nada mesmo. Sabem tudo. Eu gosto da atmosfera oriental. Me lembra aquele filme do Marlon Brando, A Casa de Chá do Luar de Agosto. Carlos. Desce. Desce.